Análise sobre a indicação de Flávio Dino para a vaga do STF com Humberto Dantas. Olá, olá amigos, olá Ana. Ana, essa semana eu assumi uma missão, assim, tentar desmistificar um pouco a forma rasteira e pouco razoável com que muitas vezes os políticos explicam fatos de natureza política. E muitos deles dizem, ah, tal coisa é ruim porque é política. É engraçado, né? São os políticos falando isso do próprio ambiente em que eles vivem. Sobretudo quando uma atitude contraria uma ideia. Então, é assim, essa ideia não é boa porque ela é política. E você é o quê? Não, eu sou bom. Ué, e você é o quê? Não é político? Então eu tô tentando, Ana, construir aqui algumas linhas de raciocínio pra gente ver a instabilidade argumentativa de alguns dos nossos representantes. Pois essa semana volta à tona, já falei disso aqui, mas volta à tona a questão da indicação de Flávio Dino pro STF como uma indicação política. Ana, eu queria trazer mais um argumento pra esse debate que a gente tem feito aqui nessa semana. Veja só, quem indica os ministros do STF à medida em que eles vão se aposentando, ou deixando cargo, ou acontecendo alguma coisa, alguma tragédia, como aconteceu naquele acidente aéreo que matou o ex-ministro do STF, Teori Zavascki, etc. Quem indica é o presidente da república? O presidente da república é o quê mesmo, Ana? É uma escolha política da sociedade brasileira. Depois que o presidente indica, esse indicado tem que passar pelo Senado. O Senado é o quê mesmo, Ana? Ah, o Senado é um conjunto, é feito, né, é caracterizado por um conjunto de três representantes representantes eleitos politicamente pelas pessoas de cada estado. 27 estados vezes 3, 81 senadores. 81 senadores pegam a indicação de um presidente da república pro poder judiciário. 81 políticos discutem a decisão de um político. Essa decisão só pode ser... Não... não... tá fácil. Política. Então, Flávio Dino é uma decisão política e os outros 10 que estão esperando ele, se ele for aprovado pelo Senado, são também frutos de decisões políticas. Avança, democracia, avança!